E a você aí de casa, muito obrigado, me dê licença, estou entrando na sua casa para trazer notícias, para me confraternizar com você e lógico, a gente bater aquele papo legal, misturando boa notícia notícias nem tão boas assim e também informação pra você, tá bom? Olha, um recadinho do coração, conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute sempre pelo que você deseja pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de vida você é o que? Lutador ou perdedor? Eu sou um lutador, diga isso eu sou um lutador, eu vou vencer e a vitória vem com certeza porque você mentaliza e ela acontece. Minha gente, estamos ao vivo pelas redes sociais da TV em Tempo, inclusive vou publicar agora uma foto, tá certo? Vou fazer a publicação de uma fotografia, tá? Aqui no Instagram da TV em Tempo, tá? Entra agora arroba TV em Tempo, TV em Tempo online você entra lá e você vai encontrar a fotografia que eu vou fazer agora uma selfie olha aqui pronto, já vai ser postada agora, vou postar aqui com o nome agora e você vai colocar o seu comentário vai colocar o seu alô porque ao longo do programa eu vou interagir vou trazer, inclusive mostrar aqui no telão a sua participação ao vivo no agora. Isso e muito mais você vai acompanhar ao longo do programa de hoje eu convido você a pegar esse controle remoto esconder debaixo do sofá porque você não vai usar mais hoje você vai ficar conectado e ligado aqui com a gente até meio dia e 45 com muita informação informação da hora, do momento combinado? Um beijo pra você aproveitar, olha já que a gente tá na sessão alô mantém a musiquinha, vamos embora estamos na sessão alô? Vamos mandar alô agora há pouco eu tava vindo pra cá, pra TV quem me deu aquela velha carona pelo aplicativo foi o Exaú Santos Exaú, você é um cara gente fina obrigado aí homem de Deus e evangélico a gente compartilha inclusive a palavra obrigado aí pela sua participação aqui no agora sempre ligadinho e conectado na nossa programação e vamos lá minha gente porque tem muita informação e tem informação do momento chegando e a gente vai começar com um assunto sério presta atenção vocês vão ver aí na tela um homem que foi flagrado tentando furtar passageiros da linha 652 na tarde de ontem observem o desespero dos passageiros depois que o camarada foi pego aí contido pelos passageiros porque ele estava passeando no corredor os ônibus aqui de Manaus tradicionalmente são lotados e tem os oportunistas aqueles cidadãos que não tem mais o que fazer e que vão tentar passar a mão em um bolso vão tentar abrir uma bolsa de uma senhora puxar uma carteira puxar um celular e era isso que ele estava fazendo nesse momento aí que vocês estão vendo ele está sendo agredido as pernas dele estão sendo abertas né como se fosse um baculejo policial vamos dizer assim e ele está sendo ali contido pela população tá certo até para eles reaverem pertences que foram roubados essas duas senhoras aqui quando a gente escuta no vídeo elas dizem ele ela pegou ele pegou estava na minha bolsa ele pegou então vamos ouvir vamos ouvir o áudio dessa discussão ali dentro do ônibus põe aí o áudio aí por favor as pessoas entram em desespero afinal de contas nós estamos mostrando uma situação que é realidade isso acontece diariamente nos coletivos nos transportes públicos aqui de Manaus e eu quero perguntar para você aí de casa você concorda com a atitude desses passageiros as pessoas que o pegaram você faria a mesma coisa a pergunta que eu vou fazer é a seguinte você faria a mesma coisa que os passageiros da linha 652 é isso? você faria a mesma coisa que os passageiros da linha 652 sim ou não? você agarraria o cidadão daria o abraço da justiça ou deixaria ele descer só recuperaria os pertences e ficaria por isso mesmo? vamos então participar da nossa interação olha já chamei vocês para o nosso Instagram estou chamando agora para o Facebook da TV em Tempo onde nós vamos abrir essa enquete tá certo? e a enquete vai ao longo do nosso programa nós vamos regressar a esse assunto mostrar essa realidade e você vai poder compartilhar a sua opinião inclusive em comentário tá bom? não precisa ser apenas a votação coloque o seu comentário embaixo do porquê você reagiria dessa forma ou do porquê você liberaria esse cidadão tranquilamente combinado? minha gente olha ao vivo a Bárbara Mitoso já está na delegacia narrando uma situação uma coletiva imprensa que está acontecendo nesse momento põe aqui na tela para a gente acompanhar salentando o trabalho realizado pela guarnição da equipe 6438 quando na noite da última segunda-feira realizou a prisão do nacional conhecida como PTECA às 20 horas ele entra na rua Hilário Gurgel um trabalho em conjunto com a polícia civil onde as equipes já tinham conhecimento desse elemento que é quanto mais esse preso que nasce na nossa área e ele já existia um mandato de prisão contra o mesmo entendeu então esse trabalho feito pela polícia civil em conjunto com a polícia militar na troca de informações sobre elementos os quais estão sendo buscados pela justiça resultou na prisão desse elemento na noite da última segunda-feira Olha, vocês estão acompanhando a coletiva imprensa de policiais civis que conseguiram prender um homem envolvido no homicídio de um agricultor ocorrido no início deste mês em um ramal do quilômetro 35 da rodovia estadual AM-010 essa vítima tinha 56 anos e a Bárbara Mitoso agora está mostrando ao vivo as declarações de quem participou da operação vamos ouvir roubo adulteração de sinal lesão corporal e agora também temos as tentativas de homicídios mas não só uma tentativa e sim duas tentativas de homicídios é claro que o mesmo foi preso em razão de um mandado mas existe um outro crime agora mais recente de julho onde o Ilas também conhecido como Peteca também praticou um outro crime contra a vida onde tentou matar um outro nacional no campo do gavião então são duas tentativas de homicídios cabe aqui destacar que um trabalho realizado em conjunto da PC contra a PM nós estamos aqui falando de uma questão de mérito de quem prendeu ou que deixou de prender mas sim da interação onde se é uma investigação e a investigação por si só ela não termina com o mandado de prisão mas sim com a prisão do autor e assim remeter no inquérito então foi feita uma reunião com o comandante da SICOM e sabíamos que normalmente a guarnição sempre acaba encontrando o nacional na rua e era uma boa oportunidade para abordá-lo certamente essa abordagem o nacional ao qual possui o mandado não estaria esperando que teria um mandado então ia ser uma abordagem tranquila já que o representado quem tinha o mandado na verdade ia parar ia aceitar muito bem a abordagem como se fosse uma abordagem normal de rotineira ao qual ele está acostumado só que aí teve o fator surpresa qual seja o mandado de prisão então como as guarnições já sabiam desse fato de ele possuir o mandado em razão da interação foi muito mais fácil a detenção do nacional na noite de segunda-feira ao qual foi comunicado a voz foi dada a prisão para ele e assim ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimento dos seus dois crimes quais sejam as tentativas de homicídio o que mais ele tinha já sendo investigado aqui com vocês vamos lá por parte das perguntas o nacional Willas ele possui um extenso histórico criminal passagens por tráfico adulteração de sinal lesões corporais e também agora tentativa de homicídio no que toca ao mandante desse crime de tentativa de homicídio em seu depoimento em um dos crimes o nacional diz que recebeu uma ordem de um nacional de nome André que está preso e que segundo o seu depoimento o mesmo faleceu no episódio que ocorreu em 2019 dentro do sistema penitenciário isso posto ele cumpriu a ordem e tentou efetuar dois disparos contra o nacional de nome Peterson esses dois disparos um acabou acertando o peito e outro a perna para merecer um grande tempo hospitalizado do outro homicídio em questão se trata de uma disputa por uma namorada algo nesse sentido onde no campo do gavião no começo de julho Peterson desferiu claramente duas coronhadas na cabeça do então namorado da pessoa com a qual ele tinha um relacionamento antes e ele tentou efetuar o disparo mas a arma acabou falhando e ele acabou se evadindo do campo do gavião aqui no Jorge de Teixeira ele tem ligação com o tráfico? como? ele tem ligação com o tráfico com o indivíduo com as suas criminosas? bom, como eu disse a pouco ele possui passagem por tráfico e certamente se ele disse em seu depoimento que ele recebeu uma ordem claro fica e temos indícios suficientes de que há uma ligação criminosa que ele recebe ordem estamos trabalhando agora para identificar se ele pertence a uma facção a facção A ou facção B e assim melhor identificar a quem ou a qual facção ele pertence ele confessa o crime o que ele faz no seu depoimento no seu depoimento ele admite claramente que recebeu as ordens para desferir para matar para ceifar a vida de Peterson no segundo na segunda tentativa de homicídio o mesmo diz também que tentou matar por não entender por não aceitar o fato de que a sua namorada terminasse o relacionamento e ficasse com uma segunda pessoa então ele admite claramente nos dois crimes que tentou ceifar a vida dos dois nacionais em momentos distintos Bom após a oitiva o cumprimento do mandado ele será encaminhado a cadeia pública e lá permanecerá até que só existe uma ordem de prisão cessando uma ordem de liberdade cessando essa prisão do mesmo vocês acompanharam agora a declaração do delegado Torquato Moser do 30º DIP que fez esse trabalho em conjunto com a polícia militar é um trabalho que é de mérito tanto da polícia civil quanto da polícia militar que cumpriram esse mandado de prisão esse cidadão que daqui a pouco nós vamos regressar à delegacia a Bárbara Mitoso inclusive nesse exato momento está se posicionando organizando o espaço para mostrar o criminoso depois das das coletivas e das declarações das pessoas que participaram dessa operação articulada essa operação conjunta o criminoso é apresentado inclusive já está na tela você já está vendo na tela esse o sujeito aí que é apontado como suspeito de tentar matar o auxiliar eletricista lá no Jorge Teixeira daqui a pouquinho a Bárbara já está falando a gente já pode chamar a Bárbara para ela detalhar vamos chamar então Bárbara Mitoso já vai aparecer aqui na nossa tela comentando esse assunto Bárbara Mitoso bom dia de Oliveira de 22 anos ele que é conhecido como peteca como o delegado acabou de falar ele já tem aí uma extensa ficha criminosa já tem várias passagens pela polícia inclusive por tráfico de drogas e também por tentativa de homicídio a gente vai tentar aqui ver a versão dele o que ele pode dizer sobre o que ele comenteu por que você tentou matar o cara não gostou dele estar com a tua ex-namorada ele era tua namorada qual foi a situação o que você tem a falar sobre a sua defesa ele te pagaram para você matar o cara ele matou o chifre com ele o que foi quando o seu peteco ele não vai falar ele não vai falar Bárbara nem adianta ele não vai responder nenhuma pergunta ele já está orientado pelo advogado viu Daniele já está orientado pelo advogado a gente está rindo olha rindo da situação situação completa de escárnio uma sobrancelha linda olha aí vamos ouvir ele fala alguma coisa não fala nada ele não vai falar ele está só rindo tirando onda da situação estou aqui na delegacia sendo apresentado vou ficar mais famoso inclusive estou muito feliz não vou responder nenhuma pergunta o meu advogado já me garantiu que eu vou conseguir sair no tempo muito curto não vai pegar nada para mim foi só uma tentativa de homicídio isso é na cabeça dele estou fazendo aqui estou narrando o pensamento dele foi só uma tentativa de homicídio isso é coisa é coisa pouca quem são eles para me apresentarem dessa forma eu ainda vou pegar esses policiais ainda vou abrir um processo por danos morais contra o Estado vou ver se eu pego um precatório é isso que ele está pensando ele não sabe nem o que é precatório mas é isso que ele está pensando está certo porque esse tipo de gente esse tipo de criminoso põe aí só a imagem dele no ar só a imagem dele olha que beleza olha que beleza olha que beleza a sobrancelha a sobrancelha desse cidadão que está na moda isso é moda Danieli? estou perguntando aqui não é moda não não sei já pode voltar para mim o sujeito já vai ser levado para a carceragem mais um mais um que acha que está livre de qualquer tipo de dolo que está livre da justiça brasileira ele acredita que as coisas realmente vão pegar bem para ele você está vendo pela expressão facial do sujeito que ele está muito tranquilo que ele foi orientado por um advogado para não comentar e não abra a boca você vai ser colocado à frente de vários jornalistas certo? olha vai ser jornalista de emissora A B, C, D da TV em Tempo que é a melhor de todas vai estar lá tudo não responda e ele foi muito bem orientado lógico para não se comprometer porque cada às vezes o sujeito ele diz alega traz uma alegação em cima de um fato um jornalista mais esperto um jornalista mais esperto que faz uma pergunta maliciosa e ele acaba soltando uma informação que não deveria ter soltado e que atrapalha na defesa do advogado então é melhor para a defesa que eles não respondam geralmente nós temos a sorte de mostrar eles se eximindo de culpa ou dizendo assim matei mas nesse caso aqui eu fiquei surpreso pela frieza com que ele entrou a tranquilidade o nada a ver vamos agora chamar de novo aqui a Bárbara Mitoso na tela ela está com o delegado Torquato Moser e conversa com a gente ao vivo Bárbara mais uma vez bom dia para você Olá Alex olha nós voltamos a falar aqui com o delegado Torquato Moser sobre esse caso sobre esse rapaz que acabou de ter sido apresentado aqui no trigésimo distrito integrado de polícia delegado ele já tem uma extensa passagem aí pela polícia além de tráfico de drogas tentativa de homicídio sim de fato o PETECA como é conhecido por nós de nome Willas ele já possui uma extensa passagem criminal tráfico roubo receptação lesão corporal e agora tentativa de homicídio mas nesse caso em particular dessa apresentação não se tratava de uma tentativa mas sim duas então na noite de segunda-feira foi cumprido esse mandado em uma ação conjunta com a PM em razão de entendermos que o trabalho em conjunto sempre resulta melhores resultados isso foi um fruto disso já que é um momento raro que acontece de integração onde as guarnições tem a ciência de quem são os nacionais que possuem mandados e assim numa eventual abordagem claro o nacional ele acaba por não resistir já que ele vai estar limpo vamos dizer assim na linguagem policial nada ele vai parar e vai aceitar essa busca e no caso foi o que aconteceu ele recebeu essa grata notícia desse mandar de prisão e vamos dizer assim que do nosso ponto de vista é menos um cliente e delegado esse caso na verdade aconteceu em 2018 então assim é uma extensa é um trabalho extenso aí da polícia de investigação para poder ir atrás não só desse mas de outros também que estão aí fora de é claro assim como eu sempre digo existem trabalhos investigativos que são rápidos outros mais demorados isso vai da quantidade de informações que possuímos porque é necessário se formar todo um conjunto probatório para que se convença a autoridade judicial de que tal fato tal crime existiu conseguimos provar comprovar que tal fato ocorreu e aí veio dessas estratégias investigativas claro que a gente tentou cumprir várias outras vezes junto com as guarnições mas o problema em particular desse caso era que o nacional não possuía uma residência fixa então o que atrapalhava sobremaneira a tentativa de cumprimento então mudamos a estratégia né e houve sucesso nessa segunda tentativa onde numa abordagem normal ele acabou recebendo essa grata notícia com o fator surpresa obrigada pelas informações delegado então é isso olha só Alex mais um caso aí solucionado pela polícia civil volto com você aí Bárbara Mitoso show de bola sempre acompanhando de perto o caso obrigado Bárbara daqui a pouquinho você volta parabéns a todos os policiais que cumpriram esse mandado de prisão bem sucedido e que agora vão responsabilizar esse cidadão esse sujeito risonho da sobrancelha engraçada pela situação pelo delito que ele cometeu ele tentou matar ele não chegou a matar mas ele poderia ter matado só não matou porque não deu a arma deu catolé deu problema lá mas se ele pudesse ele teria matado mesmo com essa cara simpática e o sorriso que ele fez aqui no nosso programa tá acaba safado vamos continuar agora com mais informação em Manaus o número de casos de abandono é isso o assunto o número de casos de abandono de incapaz cresceu 38% nos últimos seis meses e sabe qual a principal causa para esse tipo de crime a negligência dos pais é o que você vai ver agora na reportagem põe no ar as principais vítimas são as crianças segundo o coordenador de um abrigo aqui da capital as casas de apoio da cidade estão lotadas nos últimos dois meses ele recebeu oito crianças um número considerado acima do normal nos últimos dois meses a nossa demanda aumentou e eu posso te afirmar assim claramente que em 20% é um número bem assustador para quem já está trabalhando há quatro anos no serviço de acolhimento nos últimos dois meses a gente recebeu em torno de oito crianças previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro o crime de abandono de incapaz ocorre diante de uma pessoa vulnerável que não consegue se defender de riscos em que há um aumento de abandono de incapaz nos finais de semana em feriados onde aquele responsável sai para a balada para se divertir e acaba deixando aquela criança só já aconteceu o caso de achar a criança dois, três dias depois completamente sem higiene sem alimento o abandono de incapaz teve aumento de 38% nos primeiros sete meses deste ano a maioria deles causados pela negligência dos próprios pais este abrigo recebeu nos últimos dois meses cinco crianças que foram abandonadas na maternidade ainda segundo a delegada a maior parte dos registros é de mães que criam sozinhas os filhos dados que apontam que a maioria delas sai aos fins de semana para festas e deixa as crianças sozinhas em casa nesses casos os menores são levados a abrigos e toda a família passa por acompanhamento nesse período os pais podem visitar os filhos o problema é que essa tão esperada visita nem sempre acontece então é muito comum quando elas não recebem a visita dos pais ele vê as outras crianças recebendo visita de familiar e perguntar tio como é que está o meu pai e a minha mãe quando é que eles vêm aqui e quando a gente para a gente não ficar sem respostas a gente diz o titio e a casa estão cuidando da situação do papai e da mamãe em breve eles vão vir aqui te ver mas eles te amam muito e vão vir aqui e te dar esse abraço tadinho não é a gente quando vê esse tipo de história mexe com o coração da gente são crianças que ficam com a incerteza de um futuro bem consolidado abandonados pela própria família nesses casos que vocês ouviram na reportagem alguns são deixados até na maternidade depois que nascem ficam lá na maternidade mesmo os pais nem voltam para buscar e eles são encaminhados ao conselho tutelar muita malvadeza muita maldade no coração dessas pessoas que cometem esse tipo de ato é doloroso a gente vê que em pleno século 21 ainda existem pais e mães que não tem uma boa índole e acabam deixando de lado um tesouro como esse isso é o maior legado da vida de qualquer pessoa um filho uma filha é a história da sua família sendo preservada e você simplesmente dá um pontapé na história deixa de lado e abandona essa beldade o tesouro o maior tesouro da vida de qualquer ser humano a geração procriar ter um filho educar ensinar trazer a memória os ensinamentos dos nossos pais isso é maravilhoso além desse caso que a gente mostrou das maternidades existe também a ocorrência de abandono de incapaz dentro de casa para vocês terem a ideia em Natal no Rio Grande do Norte eu produzi uma reportagem sobre esse mesmo assunto abandono de incapaz e nós recebemos uma denúncia de uma casa onde havia quatro crianças todas pequenas a maiorzinha tinha 12 anos de idade eu era 11 e o restante era bem menor uma criança de 2 aí você imagina como é que uma criança de 11 anos vai alimentar uma criança de 2 e realmente dar uma proporção correta de alimentação é impossível e a menininha de 11 anos que era mais velha responsável foi até a porta abriu a porta para mim se eu sou um cara de má índole o que é que eu vou fazer eu vou sequestrar eu vou levar para a doação de órgãos eu vou matar eu vou estuprar não é verdade essa foi minha preocupação no momento e depois que a gente terminou a gente não mostrou lógico as crianças apenas a situação eu falei para a menina nunca mais abra a porta para ninguém eu posso estar com um microfone do SBT aqui não abra só se a sua mãe e seu pai estiver em casa e autorizarem nunca mais faça isso ela disse tá certo sim senhor espero que o recado tenha ficado na mente dela e que ela nunca mais se esqueça porque gente é um perigo avisa aí a sua criança de casa viu deixou a criança pelo menos 15 minutos ali vai aparecer uma pessoa na porta um agente de saúde por exemplo não não abra criança não abra deixa papai e mamãe resolver se abre se não abre não abra mudando de assunto lá no Santa Eteovina estive lá ontem a população alerta usuários de uma parada de ônibus ao risco de assaltos é o que você está vendo na nossa imagem atenção assaltos constantes imagine você passando naquela região esperando o ônibus de repente você olha para trás e está pichado na parede essa informação essa mensagem como é que você vai se sentir você vai ficar na parada de ônibus você vai dar bobeira vai esperar o motoqueiro fantasma passar com o revólver e levar tudo que você tem na bolsa senhora você homem vai esperar o bandido chegar e levar sua carteira e seu celular acho que não né provavelmente esse aviso foi colocado aí em função das muitas ocorrências que já foram registradas no local e também devido ao fraco policiamento que acontece em determinadas horas lembrando que os assaltos e esse tipo de ocorrência de roubos acontecem principalmente em horários do início da manhã e do final da tarde que é quando as pessoas ou estão entrando em um coletivo no transporte para ir para o trabalho ou regressando às casas é nesse momento que a criminalidade anda solta de motocicleta passeando por aí e aproveitando a oportunidade é só o que eles querem a oportunidade só a oportunidade e minha gente vamos voltar com informação ao vivo eu sei que você gosta da informação do momento a Bárbara Mitoso entra aqui na tela falando sobre a prisão de um envolvido em uma situação de homicídio Bárbara não é isso? fala pra gente Olá Alex novamente olha só esse rapaz o André da Silva Oliveira de 35 anos que foi apresentado na delegacia especializada em homicídios de sequestros ele é suspeito de ter matado junto com um comparsa no dia 1º deste mês lá no ramal Água Branca no quilômetro 35 da M010 um agricultor o Alcimar da Silva Monteiro de 56 anos agora só olha só o motivo desse crime Bárbaro foi porque esse agricultor estaria devendo 50 reais para o André e também para o comparsa dele o Marcos Gabriel conhecido como Neguinho inclusive de apenas 19 anos eles teriam sido contratados pelo agricultor para poder fazer a capinagem de um terreno só que na hora de pagar esse agricultor teria somente a metade do dinheiro ali no momento então em outro momento eles foram cobrar essa dívida e um deles inclusive como o delegado afirmou na coletiva que você vai acompanhar daqui a pouquinho a entrevista com o delegado ele afirmou que um deles já estava inclusive armado quando foi conversar com esse agricultor escute agora o que o delegado falou na coletiva estava mal intencionado para fazer isso sem dúvida nenhuma ele já estava armado não sabemos se ele premeditou ou não o crime de qualquer forma ele já foi para o local armado com uma com uma faca um punhal na cintura então isso mostra a intenção de que ele já foi claro com o intuito de ou discutir ou mesmo ameaçar a vítima e dessa discussão acabou progredindo para um homicídio não temos certeza se ambos premeditaram o homicídio o que sabemos é que eles foram cobrar a dívida de 50 reais da vítima que era conhecido como Amazonas lá na comunidade e acabou essa cobrança acabou vindo a acontecer o homicídio na verdade as investigações levaram a autoria dos dois assim que tomamos conhecimento da qualificação deles nós representamos pela prisão preventiva e aí nós notificamos os parentes do que está preso do bola ele achou que viria para a delegacia apenas para prestar depoimento quando chegou aqui nós já demos voz de prisão para ele e já tinha passagem agora esse outro procurado ele já cometeu outros crimes como é que está então nós estamos investigando a vida pregressa deles não sabemos se já tem passagem pela polícia nós vamos checar exatamente essas informações é claro que a gente está pedindo aqui o apoio da imprensa dos meios de comunicação vocês inclusive que nos ajudam sempre a população e divulgar a foto desse foragido para que possamos prendê-lo futuramente e tirá-lo de circulação os dois eles alegam o que? que houve uma briga ou eles usaram droga antes do crime? na verdade eles não tem como se defender o crime foi presenciado por testemunhas foi uma discussão banal em que eles perderam a cabeça e desferiram várias facadas na vítima então não tem justificativa alguma para essa atitude violenta que eles tiveram que acabaram vitimando a pessoa e agora vão ter que responder por esse bárbaro crime delegado Marcos Gabriel das Chagas Silva ele está aí foragido então a polícia pede para que qualquer pessoa que saiba qualquer informação em relação ao Marcos Gabriel que ligue para 181 ou então para o número que o delegado também falou agora há pouco que é direto da delegacia especializada em homicídios e sequestros para poder denunciar a denúncia ela é anônima o nome da pessoa como é uma denúncia anônima não vai ser falado de forma alguma em momento algum então não precisa ter medo em relação a essa denúncia pode falar qualquer informação para a polícia para que o Marcos Gabriel seja levado à polícia seja preso também assim como o André volto com você Alex ok Bárbara obrigado o número continua na tela o número para a denúncia o número da delegacia você pode entrar em contato se você reconhece esse foragido abre a tela abre a tela esse é o foragido o outro está preso envolvido nessa situação de uma morte de um agricultor mas esse suspeito ele continua foragido se você puder ajudar conhece sabe onde ele se encontra sabe o nome desse o sujeito já foi divulgado aqui mas sabe a localização exata dele agora nesse exato instante entre em contato esse é o número da delegacia você pode ajudar a colocar um criminoso um verme na cadeia essa é a nossa sugestão para você hoje aproveita tá certo Marcos Gabriel das Chagas é esse camarada da tela que inclusive coloca algumas coisinhas no rosto que é isso que ele tem na cara o diabo é isso hein é água ah é água nossa que água minha nossa ok estão me dizendo que é água que ele tomou um banho e ficou com a cara com água não sei ficou esquisito esse negócio aí enfim se você souber da localização desse suspeito pode entrar em contato com o número que está aparecendo na tela essa é a obrigação nossa como sociedade ajudar a polícia a colocar criminosos na cadeia participe dessa ação seguindo agora com outro assunto na comunidade Santa Rita na compensa os moradores estão reclamando da falta de infraestrutura presta atenção tudo o que acontece no local acaba sendo ocasionado por uma ponte daquela região seja a sujeira seja os ratos enfim esse material que você vai acompanhar agora foi encaminhado a nossa produção pelo WhatsApp então olha já é uma iniciativa você também pode participar o número do WhatsApp está na tela enquanto nós estamos exibindo a reportagem você também pode mandar a sua denúncia quem foi lá foi o Juliano Couto ele conversou com os moradores e conferiu que essa ponte está há 10 anos sem manutenção vamos assistir pois é a gente está aqui no Beco Santa Rita também conhecido como Bodosal essa ponte aqui que a gente está passando agora ela foi construída ainda em 2012 é claro que já teve alguns remendos a gente percebe aqui que inclusive está precisando de melhorias tem alguns buracos aqui inclusive até alguns moradores já caíram eles estavam relatando para a gente agora o problema é que essa ponte se ela for feita novamente precisa ser levada um pouco mais alto até porque a água quando chove chega aqui até cobrir a ponte então os moradores estão preocupados com a saúde com a segurança principalmente de crianças e idosos que passam por aqui eu vou conversar com a dona Anália Xavier que é moradora aqui que inclusive está com o carnê do IPTU paga o IPTU paga suas contas direitinho mas não está vendo o trabalho de infraestrutura aqui né não por enquanto não a nossa estrutura é assim quando chove alaga tudo a gente não consegue ter um doente um sacrifício para a gente levar porque não tem condições da gente passar porque está tudo quebrado vocês estão vendo então o que nós queremos a nossa estubulação que nós estamos precisando para resolver a nossa situação porque faz uma ponte de madeira começa o chuvueiro chove e faz sol chove e faz sol não dá durar um ano a ponte já não presta mais já está tudo quebrado e quando a gente chegar lá apresenta um papel um documento está como aqui está feito aqui está uma maravilha aqui está tudo feito tudo bonitinho e não está vocês estão vendo a situação que nós estamos entendi olha além da dona Anália outros moradores também estão reclamando dessa situação porque como a ponte é de madeira chove acaba comprometendo aí a estrutura da ponte tanto que eu vou falar agora com a dona Lourdes também que é moradora dona Lourdes Araújo sempre quando chove a água invade inclusive até as casas né com certeza quando chove aqui é um descaso porque as pessoas é uma correria para levantar tudo né a gente se preocupa porque nós temos crianças nós temos senhores de idade como ele você vê que ele é uma pessoa também que está doente então é uma loucura que então as pessoas quando a gente vai procurar nosso direito na casa do rato que eu logo digo a casa do rato lá ele diz que aqui está tudo pronto mas na hora da política quando ele é política ele vem aqui atrás da gente eu quero voto entendeu só que eles estão vendo a situação dessa ponte aqui essas pessoas dizem não eu vou fazer aqui só é promessa de promessa a gente nem é santo para viver de promessa entendeu então a gente quer é uma melhoria aqui para o pessoal aqui tanto só para a gente como para o pessoal que passa aqui nessa ponte porque todo mundo passa nessa ponte já pegou várias pessoas pegou queda ontem mesmo pegou uma senhora pegou uma queda aqui com uma criança então a gente quer melhoria aqui para ver com Santa Rita principalmente esse esgoto esse esgoto aqui se Deus defende ele quebrar vai levar isso aqui tudinho cara quando chove porque a água passa por cima do esgoto e o volume de água é bem grande né é bem grande aqui porque o hip rap ele transborda alaga todo mundo daí o negócio fica feio então a gente quer melhoria aqui para a comunidade porque chega lá o pessoal não está pronto pronto aonde e a realidade é bem outra né e olha além desse problema também os moradores estavam falando né que já procuraram as autoridades inclusive já foram na câmara municipal já foram na prefeitura e até na sede do governo vou passar aqui para esse outro lado para falar com o Gabriel Gabriel inclusive vocês moradores já pediram já solicitaram melhorias para cá mas até agora nada né é já fomos já na câmara municipal já fomos na sede do governo isso aqui é mais de 10 anos que isso aqui está abandonado e a reivindicação dos moradores aqui do Beco Santa Rita conhecido como Bodosal na Compensa 2 eu volto aí no estúdio valeu Juliano o pessoal está assim aí né esperando sentado por essa manutenção olha a gente viu 10 anos sem manutenção que absurdo olha a imagem é o estado da ponte completamente desgastada esse tipo de acesso são casas geralmente feitas em palafita é necessário que haja uma manutenção constante é certo que foi área de invasão mas se os moradores estão ali eles precisam do devido respeito né e da devida atenção do poder público nós recebemos uma nota agora da Secretaria de Infraestrutura aqui de Manaus eles explicam que há ações recentes nessa área mostrada na reportagem mas que até o fim da semana uma equipe do Distrito de Obras será encaminhada até lá para avaliar a necessidade de reparos e inclusive incluir no cronograma emergencial é nítido né que precisa incluir no cronograma emergencial o rio não está alto tudo bem o esgoto está correndo baixinho mas daqui a pouco a chuva vai chegar a ponte vai ficar mais frágil então tem que aproveitar agora que dá para ver a base da estrutura para fazer as alterações ou fortalecimento ou então substituir tudo o mais legal seria tirar esse pessoal dali e colocar num lugar melhor para eles viverem com qualidade de vida porque dessa forma a gente não dá para sobreviver já fui em várias comunidades aqui eu fico muito triste de ver as pessoas numa situação assim bem complicada com esgoto mau cheiro eu não aguentaria ficar cinco minutos num local como aquele como eu já fiquei é realmente uma nojeira o que a gente vê em muitos desses lugares então nada mais justo do que a prefeitura intervir e ajudar essas comunidades a mudar e a ter qualidade de vida vamos com a informação ao vivo Tassísio Lime vai falar com a gente agora sobre uma ação de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas aqui do Amazonas que tem o objetivo de fiscalizar tacógrafos de veículos pesados que trafegam pelas estradas não é Tassísio? está acontecendo nesse momento bom dia para você bom dia Alex bom dia para todo mundo que acompanha o programa agora é isso mesmo o IPEM o Instituto de Pesos e Medidas realiza nesse dia de hoje a fiscalização em veículos com peso acima de 4.5 toneladas esses veículos eles possuem um equipamento chamado tacógrafo e essa fiscalização é justamente para verificar se eles estão com esse equipamento em dia eu vou conversar aqui agora com o diretor presidente do IPEM o Márcio André presidente explica para a gente o que é esse equipamento e como é que está sendo essa fiscalização é verdade o tacógrafo é um equipamento regulamentado pelo Inmetro de uso obrigatório a todos os veículos acima de 4.5 toneladas e aí entram os caminhões as vans transporte escolar esse equipamento é considerado a caixa preta do veículo ele registra a distância o tempo e principalmente a velocidade a regulamentação do Inmetro determina que todos esses veículos tenham o seu equipamento certificado com uma validade de 2 anos e a operação especial tacógrafo seguro tem esse objetivo verificar se primeiro existe o equipamento e se está com a devida certificação do IPEM que garante que aquela leitura aquela informação ela é verdadeira nós sabemos que a maioria das questões trabalhistas principalmente judicial quando envolve acidentes a justiça determina que seja solicitado as informações do tacógrafo está aí a necessidade de estar certificado pelo IPEM para garantir que aquela velocidade registrada ela é correta e não seja praticada uma possível pena a uma pessoa que não tenha a verdadeira culpa agora presidente além dessa operação especial diariamente nas cidades existem ali outras fiscalizações também certo nós temos seis equipes diariamente cumprindo o nosso plano de trabalho fiscalizando os caminhões seja nos materiais de construção nas indústrias na área do distrito industrial e eventualmente nós estamos fazendo as operações especiais o governo do estado por meio do IPEM e é o único IPEM do Brasil desenvolver uma plataforma digital para fazer essa fiscalização o ano passado nós fiscalizamos cerca de 10 mil caminhões só no primeiro semestre já passamos de 16 mil o nosso fiscal ele digita a placa e automaticamente se comunica ao banco de dados nacional do Inmetro muito obrigado presidente então olha aí Alex essa fiscalização especial aqui feita pelo IPEM aqui na avenida Manoel Urbano na rodovia Manoel Urbano que liga Manaus as cidades de Iranduba e Manacapuru essa fiscalização ela começou hoje às 9 horas e vai até às 4 horas da tarde Alex ok Tassi Zulayme obrigado pela informação importante a fiscalização para evitar acidentes e manter a segurança nas estradas muito legal agora a gente ainda segue com informação ao vivo olha que macabro um crânio humano em estado de decomposição foi encontrado por garis dentro de uma rede de esgotos em Igarapé no bairro Aleixo zona centro-sul de Manaus ao vivo a Bárbara Mitoso conversa com a gente sobre essa situação Bárbara que horror um crânio humano é isso mesmo Alex como você bem relatou uma situação bem macabra mesmo né esses garis eles estavam fazendo a limpeza pública do local ali na rua Leopoldo Miguel no bairro Aleixo né na zona centro-sul de Manaus quando eles foram retirar os dejetos próximo a um esgoto então eles encontraram se depararam aí com esse crânio humano em estado avançado de decomposição então eles ficaram assustados lógico né porque encontraram aí uma parte de um ser humano chamaram a polícia os policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local constataram que realmente seria um crânio humano então acionaram a delegacia especializada em homicídios e sequestros que deve investigar esse caso e esse crânio ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar por perícia onde vão também tentar identificar né para saber de quem é qual é a identidade dessa pessoa a polícia inclusive desconfia que seja de um cadáver que está uma pessoa né que estava desaparecida que teria inclusive levado um tiro na cabeça mas não tem nada confirmado ainda isso é só uma hipótese da polícia né por conta da localidade mas também a polícia acredita que esse crânio ele pode ter sido levado até essa parte do esgoto pela correnteza do igarapé porque ali próximo tem o igarapé então eles acreditam que tenha sido levado pelo igarapé e tenha parado ali próximo a esse lixo a gente vai aguardar aí Alex mais informações né para a gente de repente saber a quem pertence esse crânio humano volto com você ok Bárbara enquanto você estava narrando enquanto você estava fazendo a narrativa essas imagens aí estavam aparecendo na tela gente que ânsia de vômito gente olha que horror eu já conversei inclusive com garis com pessoas que trabalham com a limpeza e botam a mão ali nessas nojeiras que são encontradas nos esgotos e existe de tudo é barata é rato morto enfim já encontraram inclusive feto humano crianças que são abortadas também jogadas na canalização agora um crânio humano também é é bárbaro é trágico encontrar algo nesse nesse sentido você perde completamente a a a conjuntura eu pelo menos eu não tenho estômago para almoçar depois de ver uma coisa dessa pessoalmente não sei você aí de casa vão até tirar o pessoal deve estar almoçando tira isso da tela tira da tela põe eu aqui vem vai pra lá vai pra lá com isso aí não dá não dá pra gente continuar tira isso beleza obrigado obrigado vamos mudar de assunto o crânio humano já foi levado para o ITEP para o IML né Ricardinho vai ser periciado ok beleza desculpem tá vamos mudar de assunto e a gente de casa vamos agora com mais assunto policial presta atenção uma mulher grávida de 7 meses foi encontrada morta dentro da própria casa no Alvorada zona centro-oeste a vítima apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo a causa da morte ainda não foi revelada foi no início da noite desta terça-feira Gabriela Monteiro Pedrosa de 27 anos estava grávida do primeiro filho quando foi encontrada morta pelo companheiro a vítima foi encontrada já desacordada dentro da própria casa na rua 7 do Alvorada 1 na zona centro-oeste da capital desesperado o homem acionou o SAMU e pediu que eles socorressem a mulher que já estava sem qualquer tipo de sinal vital mesmo assim os familiares insistiram e a ambulância trouxe a vítima até aqui ao SPA do Alvorada e aqui foi atestado o óbito dela a causa da morte ainda não foi esclarecida segundo a perícia criminal a jovem apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo mas ainda é cedo dizer algo somente um exame detalhado pode apontar a causa da morte conversamos com alguns parentes vamos conversar com os vizinhos lá do local e vamos também periciar o local onde ela foi encontrada certo então em princípio estamos preliminamente começando as investigações e as diligências para tentar formar ter uma ideia do que aconteceu chegar à verdade real do fato o marido de Gabriela que não teve a identidade revelada pela polícia disse que mantinha um bom relacionamento com a jovem versão que foi confirmada por familiares da vítima e vizinhos ela estava tendo a gestação normal certo em relação ao relacionamento também do casal era tranquilo segundo os familiares tanto dele quanto dela e agora tem local para conversar com os vizinhos para tentar confirmar essa versão deles o caso segue sob investigação da polícia civil Daí vocês viram a matéria completa do Valdir Adriano com todos os detalhes melhor repórter policial do estado do Amazonas Valdir Adriano e ele acabou trazendo para a gente essas informações que inclusive constam numa investigação preliminar de que o companheiro dele o companheiro da moça aliás que foi morta tinha uma boa relação com ela então ele inclusive não está sequer sendo apontado como suspeito o que teria motivado essa morte hematomas ferimentos grávida de 7 meses dentro da própria casa cabe a polícia descobrir hoje pela manhã inclusive peritos estiveram no local do homicídio fizeram toda uma coleta de provas de possíveis impressões digitais para que isso seja colocado em laudo e a perícia realmente possa descobrir quem é o suspeito é lógico que todo mundo todo mundo está aí enquadrado como suspeito inclusive o companheiro por mais bem relacionado que ele seja com a companheira ninguém sabe lógico que a gente não pode acusar mas as suspeitas são diversas é igual novela das nove tem que descobrir realmente quem praticou esse ato covarde matar uma mulher de 7 meses grávida de 7 meses dessa forma cruel e brutal agora vamos com o Jackson Salva Terra sabe por quê? lá em Presidente Figueiredo o prédio da prefeitura teve energia cortada pela concessionária olha que absurdo a informação que a gente tem é que uma dívida que ultrapassa 60 mil reais pode ser o motivo desse corte nessa cidade lá em Presidente além da prefeitura do prédio o parque Urubuí que também é administrado pelo poder público está às escuras durante a noite não é Jackson? Bom dia Bom dia Alex bom dia aos ouvintes aos telespectadores do programa agora é isso mesmo Alex olha infelizmente ontem a Amazonas Energia fez um giro na cidade e cortou as luzes dos órgãos públicos da Secretaria de Obras foi um desses órgãos que teve a energia cortada assim também como o parque Urubuí que é o principal balneário da cidade Presidente de Figueiredo hoje pela manhã nós estivemos lá acompanhando como estava a situação dos permissionários dos prejuízos e teve muita gente reclamando de prejuízos a dica como você bem falou ultrapassa os 60 mil reais a informação que a gente teve é que são 10 contas atrasadas vale ressaltar que nós estivemos aqui na prefeitura municipal nós estamos nesse exato momento aqui em frente à prefeitura e nós procuramos algum representante da prefeitura e até então nós não fomos até bem mas o que a gente sabe nós tentamos entrar em conta também com a Amazonas Energia e eles também não tiveram autorização para falar com a gente a dívida existe segundo informações são 10 contas aí que somam mais de 60 mil reais como eu falei agora há pouco e a prefeitura tem que sanar com essa dívida tem que sanar e o que ele falou também é que a energia já foi restabelecida assim agora pela manhã ok Jackson que coisa prefeitura devendo tá complicado a situação ali em presente Figueiredo Jackson salva a terra sempre trazendo informações precisas do que acontece ali naquela região agora Jackson da próxima vez coloque esse celular aí pelo amor de Deus um silencioso que a gente não quer saber se a sua mulher tá ligando pra perguntar do almoço ok vamos com Emerson Santos com o Minuto Oferta na tela do seu agora Baratão da Carne barato mesmo pra você eu estou diretamente do Baratão da Carne aqui do Japi isso mesmo senhoras e senhores porque tem muitas ofertas e promoções pra você nesta quarta-feira lembrando que você também pode tirar o seu cartão de crédito é claro Baratão da Carne pagar suas contas em até três vezes sem juros e também aceitamos todos os cartões e parcelamos em até três vezes pra você vamos de oferta e promoção na sua quarta-feira Bisteca da Costela 13,99 tem alcatra de 24,99 aí você encontra o osso pra sopa de 4,99 a oferta do dia pra você não perder a oportunidade de economizar tá todo mundo comprando aproveitando economizando o bucho misto também de 8,99 a Costela Bovina de 11,99 aí você encontra também o Festival de Suíno de 8,99 e mais Festival de Suíno Paleta Bisteca Joelho Pernil 9,99 agora vamos mostrar aí ó todo mundo tá comprando aproveitando é a quarta-feira quarta-feira também atenção papai atenção mamãe é a quarta-feira das fraldas isso mesmo pra você aproveitar tem uma promoção imperdível um preço inacreditável em fraldas pra você aproveitar hoje quarta-feira estou ao vivo aqui no Baratão da Carne aqui do Japi que tem muito mais tem padaria tem verduras frutas legumes olha o tamanho desse supermercado que você vai encontrar de tudo eu falei de tudo que você precisa pro seu rancho rancho da semana da quinzena do mês você encontra em um só lugar é claro aqui no Baratão da Carne barato mesmo pra você a panificadora é a mais completa olha só e eu gosto hein ah senhoras e senhores eu gosto demais é a mais completa ou não é o pãozinho saindo quentinho na hora com certeza é a mais completa de Manaus pão quentinho todo minuto 10 em 10 minutos tem pão quentinho isso mesmo Alex meu primo Alex você gosta de pão doce com com fala Léo com o que com o que se come pão doce manteiga é cunhabada morrer é doce Léo e Alex você gosta de pão doce volto contigo meu amigo eu gosto eu gosto de pão doce tá perguntando se eu gosto eu gosto agora tem que ter cuidado pra não comer antes do programa senão fica com a boca toda suja e brilhosa a boca a velha boca brilha de pão doce e engorda né Dani diz aqui que parou de comer pão doce a Dani a minha diretora disse que parou de comer pão doce disse que agora só come pão sem glúten daqui a pouco inclusive a gente vai falar de umas opções aí de comida saudável tá bom e olha gente Manaus vai completar 350 anos e pra comemorar com você a TV em Tempo SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais entrevistas com especialistas e é claro abre espaço pra que você aqui de Manaus diga qual a cidade que você quer pra o seu futuro esse é o nosso quadro Manaus do meu futuro uma Manaus do futuro eu creio que seja uma Manaus com mais segurança né com transporte público de qualidade para os moradores né e com certeza é acho que qualidade de vida pra população essa é uma cidade do futuro que nós queremos eu creio e você aí de casa também pode mandar os seus vídeos dizendo o que você quer aqui em Manaus os temas são saúde educação mobilidade urbana e segurança tudo aquilo que você deseja pro futuro da sua cidade envia o vídeo da seguinte forma formato horizontal vou colocar aqui fazer uma representação tá diga o seu nome e o bairro onde você mora e a frase é a Manaus do meu futuro é o número tá aparecendo aí na tela até o nosso WhatsApp é o 993276649 e aí você participa com a gente eu vou fazer aqui Rui você tem como mostrar daí é assim ó ó o Rui tá ali tá vendo o Rui ó o Rui vai mostrar eu tô na tela e eu vou gravar aqui um vídeo meu nome é Alex Costa eu moro em Adrianópolis e a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus limpa sem esgoto a céu aberto uma Manaus confortável onde eu possa viver feliz com a minha família 15 segundos viu só como foi rápido rapidinho 15 segundos até 30 segundos você pode mandar a sua frase o seu desejo aquilo que você sonha para a sua cidade para o seu bairro para a sua região estamos aguardando o WhatsApp está à disposição pode participar pode participar a qualquer momento o seu vídeo será selecionado e entrará no quadro Manaus do meu futuro e minha gente olha a polícia está procurando esses dois indivíduos que a gente vai colocar agora aqui na tela eles foram é um indivíduo aliás ele foi flagrado pichando um muro na Avenida Brasil no bairro da Compensa o rapaz que aparece de camisa laranja já foi preso inclusive olha são dois são dois são dois ó assinaram o nome de uma facção criminosa na parede essa foi a foto divulgada e tem um outro vídeo que aparece o rapaz andando eles picham na parede ali na Compensa Avenida Brasil movimentadíssima o motorista está filmando mostrando já está do lado ali o nome de uma facção eles vão pichar o nome de uma outra facção olha a guerra a guerra da pichação que situação é os Picassos aqui de Manaus do Amazonas fazendo as suas obras de arte acabando com a nossa infraestrutura que horror né gente a nossa equipe entrou em contato com a oitava SICOM e o supervisor da área disse que a foto divulgada do suspeito é antiga e ele ainda era menor de idade na época foi em 2017 mas existem vídeos que mostram que essa pichação é recente quem reconhecer esses dois homens que aparecem na tela é só ligar para a linha direta da oitava SICOM que a gente colocou na tela o 98842 1577 reconhece esses Mela Rua esses Erruela que ficam fazendo pichação em toda a região principalmente nas áreas vermelhas aqui da capital gente boa se vocês conhecem se vocês viram olha esse outro também da camisa um pouco mais escura entre em contato com o número que está na tela ajude a polícia a identificá-los e a encontrá-los tá bom ó só para justificar aqui você pode até estar sabendo dessa informação rola aí pela internet naqueles blogs naqueles fake news aí da vida que o cara de laranja foi preso mas não foi não hein não foi não entra em contato com oitava SICOM tá solto tá solto vai pichar pode pichar o muro da sua casa se você não fizer a sua parte ou morador da compensa morador dessas regiões consideradas áreas vermelhas aqui de Manaus entra em contato sabe onde ele mora já viu dentro de um ônibus qualquer informação é importante não precisa dizer onde ele está agora é dizer se viu onde viu como viu que roupa ele vestia essas são as informações que você passa de forma anônima para a polícia e ajuda nas investigações e a encontrar esse tipo de sujeito que picham as nossas paredes com o nome de facções esse lixo chamado facção criminosa essa praga que se dissemina de uma forma horrorosa em todo o Brasil fica o nosso acordo tá bom vamos dar uma pausa gente vamos dar uma pausa vem cá vem cá vem cá vem cá comigo aqui vem comigo aqui que eu quero beber uma água tô com sede aqui conversando a Dando tá conversando comigo aqui no suíte bebeu uma aguinha que é isso Ricardinho vai se converter e ó você aí que gosta do agora e que gosta de comida daqui a pouco vai ter o agora premiado hein hoje a Ed tá aqui com a gente a Ed Sabor Natural gente boa com uma torta tá com o microfone ligado não tá ela a Ed tá com a gente aqui ó humm o negócio tá bonito gente cheiroso que que é isso aqui tá cheiroso demais tá muito cheiroso mesmo bom dia a todos vocês aqui que estão nos assistindo eu trouxe hoje pra você fazer em casa uma receitinha super fácil tá que é uma tortinha de repolho até eu coloquei repolho mas o pessoal de casa pode utilizar outro legume tá e é super fácil não leva trigo ela é sem glúten que nós podemos né falar isso porque ela é feita com farinha de arroz então você que tem a intolerância a glúten e a lactose também não vamos utilizar leite olha aí leite de coco que é o que nós vamos utilizar então você que tá assistindo aí fica ligadinho que daqui a pouco nós vamos fazer essa receitinha que passo a passo né e todo mundo vai aprender em casa eu de bola eu tô com fome meu Deus do céu olha Ed quando você entrou com esse negócio aqui sabe o incenso aquele cheiro maravilhoso tomou conta de todo o estúdio eu tô aqui olha esperando a receita que ela vai fazer terminar pra eu poder comer experimentar e dizer que é maravilhoso porque só pelo cheiro já é maravilhoso daqui a pouquinho a gente volta com a Ed com o sabor natural você aí de casa continue acompanhando a nossa programação mande o seu alô mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp já já a gente volta né Ed isso mesmo é daqui a pouquinho não sai daí Música Música Música